Música 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 Vou bater uma lajinha sozinha Música Uma lajinha A bazinha da caixa d'água Música Deslocou para ficar levinho. Futurinha boa para dar uma pressão. Tá bom né amor? É. Olha o jacaré aí embaixo. Vamos lá. É bom demais. E aí? Depois de fazer tanta massa, depois de fazer tanta massa, agora você vai me dar aula. O peso é toda a perna de cá. Você dá o peso para a perna. Nossa, eu derrota. Ô amor, para, deu dar. Agora, gente, a gente vai colocar a caixa lá em cima. Só não sei como, mas ele corte. Não, amor, vai lá. Vai lá em cima, amor. O que você está fazendo? Eu vou te ajudar. Jesus, misericórdia. Nossa. Que medo dessa caixa cair, gente. Aí você vai 400 reais embora. Ai, gente, vocês não tem ideia. A felicidade de pobre é fogo. Ó. Como eu estou feliz de ver essa caixinha no lugar dela. Tá gostosa, boy? Tá gostosa. Já estou subindo. Já estou subindo. Já estou subindo. Já tem um calor. Sua dor. E aí, a base da caixa d'água. Fiz aqui o suspeiro, jogando pra dentro da caixa, pra não cair bichinha. Fogo de R$250, vamos ver como que tá aqui, bebida, vou tocando, vou machucando pra me andar o ladrão aqui, pra jogar aquele caninho ali, vai gastar um caninho. E aí, a base da caixa d'água é legal. Deixa eu ver aí, né? Deixa eu ver se a boia tá trancando legal. Tá fechando bem. Como eu cortei o tubo, vários cortes, aí acaba sendo resíduo de corte dentro do tubo. Mas só a gente dá uma drenada depois, fica bom. Quando a gente não só resseca, né? Eita, mulher. E a bruta. E a bruta, o cimento tá pouco. Obrigada por assistir, gente. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau.